Mas olha, como a gente tá no verão, a gente separou dicas do dia, refrescantes, gostosas. Quer ver a de hoje? Olha lá! Olá, meu nome é Fernanda, sou nutricionista funcional e hoje a dica é o suco digestivo. Esse suco é composto pelo abacaxi, pelo mamão e um pouquinho de água. Quem quiser pode colocar água de coco. Esse suco é rico em algumas enzimas, em alguns ácidos orgânicos, no caso papaina e bromelina, que vão auxiliar no processo digestivo, principalmente proteínas. Esse suco é recomendado para quem tem má digestão. Então quem come após a refeição não se sente tão bem. Então tomar um pouquinho desse suco pós-refeição não seria 300ml, mas só um pouquinho faria diferença. Essa foi minha dica de hoje. Em breve eu volto com mais algumas informações para vocês. Um beijo! Obrigada, querida nutricionista Fernanda Paulucci. A gente gravou várias dicas com ela para esse verão, para a gente se refrescar, né? O suco é uma delícia, mas a gente tem que saber como utilizar, porque é sempre melhor comer a fruta, que todos os nutricionistas falam. Mas no verão a gente tem vontade de beber outra coisa. Então para você ter todos os nutrientes, sigam sempre as dicas da nossa dica do dia. Um beijo para a querida Fernanda Paulucci. Quem quiser seguir lá no Insta, arroba Fernanda Paulucci, tudo junto. Tem o site fernandapaulucci.com.br E um beijo para a Frutaria São Paulo, onde a gente gravou essas imagens. Também no site frutariasãpaulo.com.br